Oi gente, tudo bem? Hoje vamos continuar esse conteúdo de trigonometria. Espero que a gente consiga terminar esse conteúdo até julho para voltar no segundo semestre com o conteúdo de geometria analítica. Então, até julho, pelo menos, a gente vai continuar vendo só coisas relativas da trigonometria. E hoje a gente vai ver as transformações trigonométricas. O que são transformações trigonométricas? A gente vai ver como achar seno e cosseno de alguns arcos sabendo o valor de outros. De que forma? Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente vai ver seno da soma, ou seja, o seno de um arco somado com outro arco. Tudo bem? Por exemplo, se eu fizer o seno de 45. 45 é 30 mais 15. Então, qual que é o seno de 30 mais 15? Mesma coisa a subtração. Seno de A menos B e para o cosseno também. Cosseno de A mais B e cosseno de A menos B. Isso aqui são formulinhas que, infelizmente, né, a gente não gosta muito de decorar, mas infelizmente essas formulinhas é bom a gente saber de cabeça. Então, vou passar para vocês uns macetezinhos também para a gente decorar essas quatro fórmulas aqui. E vão ter mais fórmulas depois, certo? Ih, peraí que eu tinha mais uma coisa para falar. Bom, vamos ver então quais são essas formulinhas aqui. Seno da soma, seno de A mais B. Seno de A mais B, ou o seno de A menos B, a gente tem um macetezinho para decorar. A gente vai lembrar de um poema, poema bastante famoso, a gente deve ter visto na escola, assim, alguma vez na vida, que é um poema que diz o seguinte. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, seno. A frasezinha é para a gente decorar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mesma coisa para o seno da diferença. Seno de A menos B, eu vou fazer. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vamos ver o que a gente está fazendo aqui, então. Tem o seno da soma, vou mudar de cor aqui só para a gente gravar isso. Seno da soma, vou somar aqui. Seno da diferença, vou subtrair aqui. Certo? Então, pego o seno de A, multiplico pelo cosseno de B, somo com a multiplicação do seno de B com o cosseno de A. E aqui, seno de A vezes cosseno de B, subtraio seno de B vezes cosseno de A. Certo? A gente vai ver alguns exemplos depois para vocês entenderem a aplicação disso. Está a prática. E aqui, para o cosseno. Cosseno de A mais B, ou o cosseno de A menos B. Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B, troca o sinal, seno A, seno B. Mesma coisa aqui embaixo. Cossa A, cossa B, troca o sinal, seno A, seno B. Na verdade, acho que eu falei a frase errada. Cossa A, cossa B, troca o sinal, seno A, seno B. Cossa A, cossa B, troca o sinal, seno B. Vamos ver aqui o que a gente está fazendo. Cosseno da soma, multiplica o cosseno de um pelo cosseno de outro, troca o sinal, se é soma que vira menos, seno de um vezes o seno do outro. Mesma coisa com a subtração, cosseno de A menos B. Multiplica o cosseno de um pelo cosseno do outro, troca o sinal, se é menos, vira ou mais, seno de A, seno de B. Certo? Essas são as formulinhas para seno e cosseno de soma e subtração. A gente vai ver uns exemplos agora para aplicar essas quatro formas, certo? Vamos lá. O que eu quero aqui? Quero calcular o seno de 75 graus. Sei qual é o seno de 75 graus? Aquela tabelinha que vocês sabem fazer tem o seno de 75 graus? Não tem. Então, o que eu vou fazer? 75, vou tentar transformar na soma, na subtração de dois arcos que eu sei o seno e o cosseno, certo? 75 não é a mesma coisa que 45 mais 30? Eu sei o seno e o cosseno de 45, não sei? Não sei também o seno e o cosseno de 30? Então, vou fazer seno de 75 é igual ao seno de 30 mais 45. Tem o seno da soma aqui, não tem? Como que fica esse seno da soma? Seno de 30 mais 45. Como que a gente faz? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno de 30 mais 45. que é o seno de 75, que é o seno de 75. A mesma coisa. O seno de 30 é igual ao cosseno de 45, mais o seno de 45, mais o cosseno de 30. Certo? Isso aqui a gente sabe, não sabe? Vamos montar a nossa tabelinha aqui? Montar a nossa tabelinha. Seno, 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 cosseno, 30, 45, 60. Aí a gente faz. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 2, raiz em cima do 3 e do 2. Então, eu tenho aqui, seno de 75 vai ser seno de 30, meio, vezes cosseno de 45. raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Certo? Só pegar aqui para vocês verem. Seno de 30, trouxe para cá. Cosseno de 45, trouxe para cá. Somei um seno de 45, vezes o cosseno de 30. Vamos multiplicar aqui. Meio vezes raiz de 2 sobre 2. Como que a gente faz a multiplicação de fração? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Certo? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais aqui. Numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 2 aqui no denominador, 4. E aqui? Se eu tenho duas raízes, eu posso multiplicar o que está dentro dela, certo? Vai ficar raiz de 6. Agora, só somar isso daqui, eu não preciso nem fazer MMC, né? Que está no mesmo denominador. Isso vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Isso aqui é o seno de 75 graus. Tudo bem? Vou marcar aqui. Para lembrar o que a gente fez, transformou 75 em 30 mais 45 e usou a fórmula que a gente acabou de ver. O próximo exemplo que a gente vai ver aqui é uma expressãozinha que eu coloquei para a gente simplificar ela. Qual que é essa expressão? Seno de π sobre 2. Mais o seno de π menos x, vezes o cosseno de π sobre 2 mais x. Vamos ver como que a gente faz isso. Vamos pegar, então, por partes. Aqui a gente tem três termos principais. Vamos pegar um por um. Começar desse daqui. Seno de π sobre 2. Qual que é o seno de π sobre 2? Isso daqui a gente consegue fazer no próprio círculo trigonométrico, né? Seno aqui, cosseno aqui. π sobre 2 é 90 graus, não está aqui? Qual que é o valor do seno aqui? 1, não é? O seno de π sobre 2 é igual a 1? Vamos fazer essa setinha aqui e deixar anotado, só para a gente não esquecer que isso daqui é igual a 1. Então, vamos fazer separado agora esses dois terminhos aqui. Esse aqui que eu vou marcar em azul. E depois, esse daqui que eu vou marcar em vermelho. Termozinho azul. Tem o seno de uma diferença, né? Tem o seno de π menos x. Como eu faço o seno de π menos x? seno A cosseno B mantenho o sinal seno B opa cosseno A Aqui tem alguns termos que eu sei também, não tem? Qual que é o seno de π? π não está aqui? Qual que é o seno de π, então? 0 Se o seno de π é 0 0 vezes cosseno de x 0 vezes qualquer coisa Esse termo aqui é 0 Certo? E aqui? Qual que é o cosseno de π? Cosseno aqui π está do lado de cá Cosseno de π é menos 1 Então, se eu tenho aqui menos o seno de x vezes menos 1 Isso daqui é mais seno de x Certo? Menos com menos, mais seno de x vezes 1 seno de x Certo? Vamos ver agora o nosso terminho vermelho ali Cosseno de π sobre 2 mais x Isso aqui é Cosseno de A Cosseno de B Troquei o sinal Seno de A Seno de B Cosseno de A Vamos ver aqui o que a gente sabe Então Qual que é o cosseno de π sobre 2? π sobre 2 Cosseno Zero Certo? E aqui? Qual que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 A gente abriu aqui que é 1 Uma vez menos seno de x Menos seno de x Certo? Então tá Então vamos voltar agora para a nossa expressão y é igual 1 mais seno de π menos x A gente viu que isso é seno de x vezes cosseno de π sobre 2 mais x A gente viu que isso é menos seno de x Como fica essa expressão? 1 seno de x vezes seno de x seno ao quadrado de x Certo? Só que tem um negativo aqui e um positivo aqui Então vai ficar negativo Menos seno ao quadrado de x Lembrando que é o seno ao quadrado e não o x ao quadrado Tá? É o seno ao quadrado de x e não o seno de x ao quadrado Tá? Simplifiquei a expressão Então vou simplificar mais Lembra da relação fundamental? Vou escrever ela aqui em vermelho só para a gente relembrar Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 Então 1 menos o seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x Então isso daqui é igual ao cosseno ao quadrado de x Então a minha expressão y é igual ao cosseno ao quadrado de x O que isso significa? Que essa expressão gigante aqui que eu passei para vocês no começo nada mais é do que essa expressão simplificada aqui E a gente aplicou as duas formulinhas principais que a gente viu agora há pouco para chegar nessa simplificação Por isso que essas fórmulas essas relações elas são muito importantes para a gente no vestibular em questões assim Por quê? Às vezes eu tenho uma expressão enorme aqui não sei o que fazer com ela mas eu uso essas relações que eu sei para transformar ela em uma expressão simples que eu consigo trabalhar facilmente aqui Só tem um termozinho um cosseno só não tem nada somando nada multiplicando Certo? Vamos ver agora mais duas relações que elas derivam vamos dizer assim dessas que eu acabei de passar Vamos ver aqui então mais duas relaçõezinhas duas transformações trigonométricas Falei que elas iam partir de duas que a gente já tinha visto Seno de A mais B Seno A com seno B Seno B com seno A Cosseno de A mais B com seno A com seno B Troca o sinal Seno de A com seno de B Tá? A gente acabou de ver as formulinhas Vou ler até umas rimazinhas para vocês decorarem Espero que vocês já tenham decorado Não estejam só rindo aí da minha cara Vamos fazer uma coisa Eu quero agora o seno de 2X Independente de qual seja o meu X Eu quero o seno de 2X Vocês concordam comigo que 2X é a mesma coisa que X mais X? Então o seno de 2X é a mesma coisa que o seno de X mais X Vamos substituir então o A por X o B por X também Vamos fazer aqui Seno de X mais X é igual seno A X Desculpa gente Cosseno B que é X seno B que é X cosseno A que é X também Ó Seno X com seno X seno X com seno X mesmo termo, né? Posso somar eles isso aqui vira 2 seno X com seno X Então a gente tem mais uma forminha aqui Se eu quiser o seno de 2X isso é a mesma coisa que 2 vezes seno de X vezes o cosseno de X Vou fazer um balãozinho aqui para a gente destacar Certo? Vamos fazer a mesma coisa para o cosseno aqui Cosseno de 2X eu quero Isso é a mesma coisa que o cosseno de X mais X X mais X 2X Vamos substituir aqui Cosseno de X mais X Tem Cosseno de X Cosseno de X Troquei o sinal Seno de X Seno de X Certo? Vamos ver Aqui então Vamos agrupar essas coisas Cosseno de X vezes o cosseno de X Cosseno ao quadrado de X menos Seno de X vezes seno de X Seno ao quadrado de X Então Cosseno de 2X é igual ao cosseno ao quadrado de X menos Vou colocar a linha de baixo para a gente só porque não vou o seno ao quadrado de X que é que é essa formulinha aqui o seno ao quadrado de X menos seno ao quadrado de X Só para ficar para vocês entenderem melhor Então por hoje as transformações que a gente tinha eram essas Vou dar mais um exemplo agora antes de terminar a aula só para a gente aplicar essas daqui Vamos fazer mais esse exemplo aqui antes da gente terminar a aula então O que eu tenho nesse exemplo? Você e o seno de X que é um terço Então sendo o seno de X igual a um terço e o X entre 0 e π sobre 2 que aqui significa que o X está no meu primeiro quadrante Primeiro quadrante lembrando seno e cosseno são positivos Certo? Quero calcular o seno de 2X e o cosseno de 2X Vamos fazer aqui um rascunho de quais são as fórmulas de seno de 2X e do cosseno de 2X Seno de 2X 2 seno de 2X cosseno de 2X Cosseno de 2X é o cosseno ao quadrado de X menos o seno ao quadrado de X Certo? A gente tem essas duas formulinhas então O que a gente precisa então para calcular o seno e o cosseno de 2X? A gente precisa do seno de X que eu tenho aqui e precisa também do cosseno de X o cosseno O cosseno não tem aqui Consigo calcular o cosseno de X tendo o seno? Consigo? Não consigo? Não tem a nossa relação fundamental? Qual que é a relação fundamental? Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1 Vamos isolar o nosso cosseno aqui? Cosseno ao quadrado de X é igual a 1 menos seno ao quadrado de X Substituir aqui agora 1 menos Qual que é o seno de X? 1 terço Vou elevar 1 terço ao quadrado porque eu quero seno ao quadrado Isso vai ficar 1 menos 1 terço ao quadrado 9 Como que faz isso? 9 vezes 1 9 menos 1 8 9 Então o cosseno ao quadrado de X é 8 9 Qual que é o cosseno de X? Raiz de 8 9 Raiz quadrada de 8 9 Pode ser mais ou menos a raiz quadrada Isso aqui eu tenho o cosseno ao quadrado de X é 8 9 O cosseno de X é mais ou menos a raiz quadrada Por que que eu vou pegar aqui só a positiva? O que que eu escrevi aqui? Só a positiva que ele me disse que estava no primeiro quadrante Primeiro quadrante com o cosseno a positiva Se ele me dissesse que estava no segundo quadrante eu ia pegar a raiz negativa Certo? Qual que é a raiz de 8 nonos? Raiz de 8 sobre a raiz de 9 Começar no denominador Qual que é a raiz de 9? Qual que é a raiz de 8? Tem que fatorar o 8, né? 8 não é 2 vezes 2 vezes 2 Não é 2 vezes 2 ao quadrado? Aqui é 2 Raiz de 2 Então tá Sei que o seno de X é 1 terço Sei que o cosseno de X é 2 raiz de 2 sobre 3 Sei o cosseno ao quadrado de X também, né? Que é 8 nonos Eu vou precisar dele ao quadrado aqui Então já vou deixar separadinho Vou notar esses valores para eu apagar aqui para a gente terminar o exercício Então seno de X Eu já sei que é 1 terço que ele me deu Cosseno de X é 2 raiz de 2 sobre 3 E o cosseno ao quadrado de X é 8 nonos Notei aqui Vou apagar aqui para a gente fazer o que a gente realmente quer Seno de 2X menos menos não desculpa é 2 vezes seno de X 1 terço vezes cosseno de X que é 2 raiz de 2 sobre 3 O que a gente faz aqui? Multiplica numerador com numerador denominador com denominador 2 vezes 1 2 vezes 2 raiz de 2 4 raiz de 2 E aqui 3 vezes 3 9 Seno de 2X então é 4 raiz de 2 sobre 9 E o cosseno de 2X Cosseno de 2X é cosseno ao quadrado de X Eu já sei aqui que é 8 nonos menos o seno ao quadrado de X Seno de X é 1 terço elevado ao quadrado Isso aqui vai ficar 8 nonos menos 1 terço elevado ao quadrado 9 8 menos 1 7 O denominador é igual 7 nonos Então aqui a gente aplicou fórmula de seno de 2X cosseno de 2X e relembrou também a nossa relação fundamental para calcular o cosseno a partir do seno Certo? E tchau de onde é isso Na próxima aula eu vou passar mais algumas transformações trigonométricas que não caem tanto Essas de hoje são as principais as que mais caem as que mais vão ser utilizadas Mas vou passar na outra aula para vocês as próximas as outras né só para vocês não ficarem sem essa parte Então por hoje é isso Qualquer coisa vocês sabem pode vir falar comigo qualquer dúvida exercício na matéria mesmo tá? Estou sempre à disposição Então boa semana para vocês Até mais